Um estudante de psicologia suspeito de abusar de mais de 300 crianças foi preso hoje numa operação conjunta da Polícia Civil e da Federal em Foz do Iguaçu. Vinícius Machado, então, tem acompanhado esse caso. Choca, né? A gente ouve uma notícia dessa. É bastante complexo, é um assunto delicado. Vinícius, quais são as informações em torno desse caso? Olá, Fernanda, Ivan e também a todos que estão nos acompanhando no Jornal Tarouba, primeira edição. O preso na manhã de hoje, nas primeiras horas da manhã, nessa operação, foi batizada de Prius Priasidium, que significa prioridade principal. Perdão, prioridade extrema. Diante desse flagrante, que foi feito hoje de manhã, os policiais federais e também civis usaram cães farejadores para poder vistoriar o quarto onde esse homem morava. Ele estava hospedado há aproximadamente um ano em uma pensão na Vila Portes, bem próximo à Ponte Internacional da Amizade. As investigações levaram a Polícia Federal e a Polícia Civil até esse suspeito que há pouco mais de um ano fazia esses aliciamentos. Ele usava de jogos online para poder atrair as crianças. De que maneira? Ele entrava nesses jogos, conversava com as crianças no meio dos bate-papos e oferecia presentes que eram desses jogos, como por exemplo, transferências de dinheiro virtual ou até mesmo itens de colecionador ou brindes que são normalmente dados. Ele pagava esses itens de dinheiro e oferecia para essas crianças em troca de ter acesso a fotos, vídeos e até mesmo vídeos chamadas com essas crianças. O delegado Rodrigo Colombelli explica um pouco como que a operação se deu na manhã de hoje. Confere aí. A região da Vila Portes seria ali uma moradia coletiva, ele teria um quarto ali que seria exclusivamente dele. A equipe chegou cedo, a Polícia Federal, a Polícia Civil, chegou logo cedo ali e foi necessário um arrombamento, porque demorou um pouco para ele abrir a porta e havia necessidade de preservar. A nossa missão hoje era preservar o material probatório. Então, tanto a equipe PC quanto o PF, o foco foi nesse sentido de entrar rápido para que ele não destruísse tanto o computador quanto o celular que poderia estar armazenado, o que foi devidamente comprovado posteriormente que havia nos materiais dele conteúdo ilícito envolvendo menores de idade. Antes de mais nada, somente uma correção. Há pouco eu falei a respeito da tradução do nome da operação, que seria Prius Presidium. Na verdade, é proteção prioritária à tradução literal. E por esse erro, nós pedimos desculpas. Essa operação começou com investigações que tiveram início, inclusive, nos Estados Unidos e passaram por vários estados da União. A Polícia Federal estava acompanhando de perto toda a ação do criminoso. Existe a suspeita de que ele tenha abusado sexualmente, tanto de forma virtual como de forma física, de menores de idade. Inclusive, a preferência dele seria apenas por meninos. É fundamental que a população e que os pais fiquem de olho no que seus filhos fazem na internet, utilizando do máximo possível das ferramentas adequadas para poder chegar até isso. Como explica o delegado Marcos Schmidt, da Polícia Federal? Ele foi preso sozinho, não havia nenhuma criança por lá. Sim, existe essa suspeita e essa suspeita será confirmada ou não, conforme a análise do material apreendido. Mas nós temos que, na data de hoje, fazer um alerta bastante sério aos pais e aos responsáveis pelas crianças, porque esse rapaz conseguia as imagens e conseguia aliciar essas crianças e adolescentes através de jogos eletrônicos. Vários desses jogos eletrônicos permitem que um jogador passe ao outro itens colecionáveis, presentes, moedas virtuais. E esse rapaz se utilizava desse subterfúgio para convencer algumas crianças a lhe mandar imagens. Então, de novo, eu já falei isso um milhão de vezes, mas, novamente, temos que reforçar que os pais têm que monitorar a atividade dos seus filhos online. Porque a criança, principalmente a criança, mas também o adolescente, não tem muito discernimento. Das duas formas, tanto a videochamada, as imagens ao vivo, quanto as gravações. E isso era recompensado através de itens em jogos eletrônicos. Então, vamos dizer assim, era uma, entre aspas, compra do material através de moedas virtuais ou itens colecionáveis de jogos. Segundo a Polícia Federal e a Polícia Civil, foram encontrados indícios de que ele tinha dentro dos computadores e também do celular, pelo menos, pouco mais de 1.700 mídias, entre fotos e vídeos, todas com material pornográfico infantil. E há, inclusive, pistas de que ele não vendia esses materiais, mas sim distribuía em redes de pedofilia. A Polícia Civil e a Polícia Federal devem concluir o inquérito ao longo dessa quarta-feira e vão pedir à Justiça a manutenção da prisão preventiva do suspeito. E caso você tenha algum tipo de informação, que o seu filho possa ter sido aliciado ou até mesmo procurado por alguma pessoa em algum jogo online, que você procure o quanto antes a polícia para poder registrar queixa. Ivan, Fernando, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vinícius. É um jovem, covarde, criminoso de altíssima periculosidade que precisava ser retirado de circulação o mais rápido possível, né? E psicólogo. Estudante de psicologia. Estudante de psicologia e fica o alerta. O Vinícius comentou, o doutor Marcos Smith, também mais do que reforçou a necessidade, portanto, dos pais ficarem alertas com relação ao conteúdo que os filhos assistem aí através da internet. Então, é ficar de olho aí na criançada em casa.